Project Relique, novo jogo multiplayer desenvolvido por estúdio coreano de apenas 5 pessoas. Eu sou o Dan Orris e vamos conferir essas informações. A empresa Project Cloud Games mostrou recentemente ao público uma prévia do seu primeiro título, chamado Project Relique. O título é um novo multiplayer online de ações baseadas nas relíquias antigas e civilizações humanas e místicas. Então, com certeza veremos muito Indiana Jones, Uncharted e Tomb Raider em um multiplayer animal. Ainda sem muitas informações reveladas, já sabemos que o game está sendo desenvolvido para PC e consoles. Espero que para a nova geração também. No game, os jogadores terão a tarefa de procurar relíquias de várias civilizações e lutar contra monstros. No vídeo, já temos a noção de que no game, os jogadores terão a tarefa de procurar relíquias de várias civilizações e lutar contra monstros. Na Coreia do Sul, há uma tendência de formação de novos estúdios independentes fundados por veteranos de indústrias, como é o caso do Project Cloud Games, onde o fundador do estúdio é um artista de efeitos visuais que já trabalhou em filmes da Marvel, jogos da franquia Call of Duty, League of Legends e muito mais. E aí, lendário e lendário? Ficou animado com a informação? Se não é inscrito, se inscreve. Larga aquele dedo no joinha. Compartilha nossas publicações. E toca no sininho. Não esquece para receber todas as nossas notificações. Eu sou Dan Norris do Absolutamente Lendários e fico por aqui. Fui! 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 Obrigado.